Olá, tudo bem com vocês aí? Eu me chamo Rogério e eu vim trazer um relato pra vocês, uma informação importante sobre um produto chamado Extra Horse e é importante que vocês fiquem comigo nesse vídeo até o final, tá? Eu queria relatar pra vocês aqui minha experiência com esse produto, faz três meses que eu tô utilizando esse produto, tá? Eu queria deixar pra vocês uma informação muito importante no começo do vídeo já, que é pra vocês ficarem espertos, então, tomarem cuidado aonde vocês vão adquirir esse produto, tá? Porque eu quase perdi meu dinheiro também. Esse produto, ele tá sendo muito falsificado, tá? Porque ele é muito procurado e tem empresas fraudulentas vendendo esse produto. Então, se você encontrar algum anúncio no ALX, Mercado Livre ou em algum site diferente, muito cuidado. Ele só é vendido no site oficial da empresa, tá? No site oficial da empresa tem garantia, tem tudo, tá? Lá que eu adquiri o meu, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site oficial da empresa pra vocês olharem lá, tá? Tome muito cuidado com os golpes aí, tá? Eu queria deixar o meu relato sobre esse produto que faz uns três meses já que eu tô utilizando o Extra Horse, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse vídeo. O Extra Horse, ele é um gel que você vai aplicar aí no seu pênis, tá? Então, é muito importante que você use o original, porque tem pessoas utilizando o produto falso e tendo lesões no pênis. O pênis tá ficando com ferida por causa das substâncias que são utilizadas lá, não são substâncias aprovadas pela Anvisa, como é a do Extra Horse original. Então, tome muito cuidado. Você que sofre de ejaculação precoce, eu tava tendo muito problema de não satisfazer minha esposa, meu casamento tava um pouco já meio que abalado por essa situação. E eu procurei uma solução pra isso, né? E também, eu queria que meu pênis fosse mais volumoso e um pouco maior. E eu achei o Extra Horse, tá? Ele é um produto muito bom. Faz três meses que eu tô utilizando, tô fazendo o tratamento corretamente, usando certinho, tá? É um produto que vai chegar na sua casa, vai demorar no máximo 12 dias, dependendo do local que você mora aí. E ele chega totalmente discreto aí, numa caixinha ele chega rapidinho. E você nem parece que é esse produto que tá chegando. E você tem que fazer a utilização certinha desse produto, diária, tá? Como recomenda. E pra vocês terem o resultado que vai satisfazer você aí e satisfazer sua parceira. Eu pensei que ele não dava resultado. Eu também, assim, nunca acreditei nessas coisas. Mas eu comecei a utilizar e no começo você vai achar que... Você que tá achando que ele vai fazer um milagre, não é um milagre. É um tratamento, tá? Por isso que já faz três meses que eu tô utilizando. A partir do final do primeiro frasco, do primeiro mês ali mais ou menos, pro segundo, eu comecei a notar bastante os resultados. Então não desanime se você começar a utilizar aí e achar que não tá fazendo resultado. Não tá dando resultado. Na verdade ele é assim mesmo. É um tratamento que você tá fazendo aí pra... Pra você ter melhora na função sexual. Então eu melhorei muito isso aí. Já tô durando muito mais tempo na cama. Tô satisfeito. É... Meu casamento tá bem melhor. E... E ainda bem que esse produto ele funciona. Eu quero que vocês só tomem cuidado aonde vocês vão adquirir. Porque tem pessoas caindo em golpe aí. É... Utilizando esse produto Extra Horse, tá? Então esse vídeo foi mais pra trazer isso aí, essas informações pra vocês. Espero ter ajudado vocês aí, tá? Um abraço e até mais.